A Itália vai estrear na Copa do Mundo do Brasil bem aqui, em Manaus. Que sorte, é? Manaus é um dos destinos mais espetaculares do país, porque é a porta de entrada da maior floresta tropical do mundo. Vai dar para torcer pelo seu time e ainda conhecer tudo o que este lugar tem. Tem passeio de barco, hotel construído sobre as águas, tem rio que parece mar, tem encontro de águas, tem patrimônio histórico, tem a flora mais rica do planeta, tem uma das festas culturais mais impressionantes da América Latina. E prepara-se, porque vai dar para ver jacarés, onças, potos, macacos, pássaros, assim bem de pertinho. Tudo isso é muito mais. Aqui em Manaus, um lugar que você precisa conhecer. E quem está falando não é um brasiliano. E quem está falando não é um brasiliano. E quem está falando não é um brasiliano.